Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Alagoas assinou um convênio de trabalho para reeducandos nas empresas que compõem o núcleo industrial Bernardo Oiticica do Complexo Penitenciário de Macegó. Para o presidente do Tribunal Alagoano, Fernando Tourinho, a ação ajuda a reduzir a reincidência de apenados no crime e proporciona autoestima a eles. O trabalho de profissionalização é considerado um dos pilares da ressocialização e prepara os reeducandos para o retorno à sociedade. A Justiça Federal autorizou a produção antecipada de prova pericial em 14 caveirões adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro da empresa Combat Armor Defense do Brasil. O objetivo é aferir se os veículos estão em conformidade com as especificações técnicas compatíveis com sua finalidade operacional. No início de agosto, o MPF instaurou o procedimento investigatório criminal para apurar possíveis irregularidades na aquisição desses veículos blindados. Segundo apurações preliminares, foram identificados indícios de fraude no processo de licitação para a compra dos veículos. A segunda Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios obteve decisão favorável que determina a instalação de câmeras em todas as unidades de internação socioeducativas do Distrito Federal. A medida deve ser implementada no prazo de 120 dias. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto